E aí pessoal, pessoal aqui Eu tô fazendo esse vídeo pra avisar pra vocês que é um vídeo bem rápido Que esse dia eu terminei a live de madrugada na emergência, quem tava assistindo viu E todos sabem que esse canal meu é com todas as dificuldades, é uma terapia pra mim E eu perdi meu pai recentemente, e eu venho falando nas lives que minha mãe não está bem Eu vou ter que dar uma atenção redobrada a ela, galera E se por acaso eu ficar um pouco off no canal Não me abandone Eu passei a madrugada inteira com ela no hospital Mas ela tá melhorando Eu não vou poder trazer vídeo de rotina Vou poder fazer live de vez em quando Aí na outra eu tava fazendo live A galera viu que eu tava muito animado Meio que eu tô com dificuldade, galera Eu tô tocando esse canal pra frente Eu perdi meu pai recentemente e não quero perder minha mãe Eu vou tentar fazer live de vez em quando, quando eu puder Eu tôutetando minha mãe Eu tô falando Tchau.